Fala, meus queridos alunos e queridas alunas, eu sou o professor Fagner aqui da disciplina de Raciocínio Lógico e Matemático. Que gostoso, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito grato aí pela sua participação, né? E eu espero aí fazer, te ajudar, fazer com que a sua aprovação chegue rapidinho, você aprenda verdadeiramente, e o Raciocínio Lógico e Matemático tem sido aí o gargalo de dificuldade para a maioria. Assunto de hoje, revisão de intervalos numéricos, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que vai servir como base para os próximos assuntos, principalmente em equações. Às vezes a gente, ah, está estudando em equação, o aluno não sabe nem o que é bolinha aberta, nem o que é bolinha fechada, e aí acaba mais viajando na aula do que propriamente entendendo. Meu objetivo aqui é fazer com que você alcance o sucesso, né? Nós temos aí a representação da reta real, né? R representa o conjunto dos números reais. Bom, você sabe que o conjunto dos números reais é aquele conjunto que é a reunião, é a união, na verdade, dos números racionais com os irracionais. Você sabe que o racional já nasce lá os naturais inteiros também, né? Mas quando você une os racionais com os irracionais, você forma o número real. E a gente vai representar o número real, você tem alguns números importantes, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é uma raiz não exata, é um número irracional, né? O E é o neperiano, né? Também é o pi, 3,14. E aí você tem, por exemplo, os números inteiros, os naturais, todos eles fazendo parte do âmbito do conjunto dos números racionais. O que nós vamos fazer aqui é representar, fazer você entrar no jogo dos tipos de intervalos. Existem intervalos abertos, intervalo fechado, misto, né? Aberto e fechado, 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 aberto, aberto. O que eu vou fazer aqui é revisar algumas coisinhas, alguns conceitos. Se você já tem segurança, já sabe esse assunto, pode pular já para a próxima aula. Mas não, Fagner, eu tenho dificuldade. Às vezes você faz o curso, não necessariamente porque você tem só dificuldade, mas também porque esqueceu. Se você não vivencia isso, provavelmente deve ter esquecido. Então eu vou te ajudar a relembrar. Revisar é viver, a gente faz, tem esse lema, né? Não pode se esquecer. Eu vou colocar alguns exemplos, eu vou colocar aqui letra A, tá? X maior que 2. Aí no seu curso, na sua plataforma, já tem o PDF, você pode baixar. Tem alguns exemplos a mais, mas eu deixei esse quadro em branco aqui para que a gente possa estar batendo papo. E aí também terão outros exemplos de referência para a sua consulta, né? Mas vão aqui falar um pouquinho de intervalo e verificar que é mais você entrar no jogo da parada que aqui não tem raciocínio não, é mais a ideia do protocolar. O que significa fechado? O que significa aberto? Quais são as representações do conjunto solução, por exemplo, de intervalos? A gente vai mostrar algumas coisinhas para você entrar bem na próxima aula. Para quando na próxima aula o professor já estiver falando de números, né? De determinado intervalo, um conjunto solução principalmente, você não vai ficar viajando nesse tempo. Quando eu falo X maior que 2, a gente poderia fazer uma esquematização disso, representar na reta real. Quando eu falo reta real, eu estou falando o seguinte, ó. O 2 a gente pode representar aqui, e observe que o 2 eu não pintei a bolinha, e vou usar, ó, 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 pintando para a direita. Quando eu falo pintando para a direita, ele tende ao mais infinito. Mais infinito. Por exemplo, a gente poderia representar a letra B, vamos fazer a letra B aqui, né, ó, 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 X menor que 2. E aí também fazer a reta real. Ai, que bonitinho, gente, que gostoso, né? E aí a referência do 2 não tem problema. Vou colocar o 2 mais à direita agora, né? Vou colocar aqui o 2, aberto, tendendo agora ao menos infinito. Observe que na letra A ele tende ao mais infinito, na letra B ele tende ao menos infinito. Na letra C, já já vou representar o conjunto de solução de cada um deles. Na letra C, eu vou colocar X maior igual a 2, e aí nós vamos fazer também ao mais infinito, porém, porém, vou colocar aqui, eu vou pintar a bolinha, a bolinha cheia, e aí vou pintar tendendo ao mais infinito, né, gente? Ó, como de costume, mais infinito. Se você quiser ir usar as cores, né? É uma aula importante para você usar as cores, tá? Carenta vermelha, carenta verde, azul, bonito, bonito o caderno. As suas anotações. Eu sempre falo que a melhor pochila é a pochila que o aluno monta. Anotar do seu jeito, assistindo a aulinha aqui e fazendo as anotações, tá bom? Rumo à sua aprovação. Na letra C, vou colocar aqui a letra C, né? Letra D, na verdade, né? Ó, último exemplo aqui dessa tela. Nós vamos aqui na letra D representar também, só que vou colocar aqui X menor igual a 2. Vou representar aqui o conjunto, vou colocar aqui bolinha fechada e vou pintar tendendo ao menos infinito. Menos infinito. Você já deve ter entendido que é o seguinte, olha só, quando a bolinha for aberta, a gente não inclui o valor. Bolinha aberta, o valor não está inserido. Bolinha fechada, o valor é inserido. Quando eu falo maior e menor, bolinha aberta. Quando eu falo maior igual, menor igual, bolinha fechada. Bom, vamos combinar isso aí entre a gente? Aqui acordo, firmado entre nós dois? Você aperta a minha mão e fala, ó, professor, maior, menor, bolinha aberta sempre. Maior igual, menor igual, bolinha fechada. Tá bom? Então, o que significa a bolinha aberta? O 2 não entra, ó. 3, 4, 5, 6. Como ele tende ao menos o mais infinito, vai para lá. Menor que 2. O que é menor que 2? Você tem? O que é menor que 2, gente? Rasta o 2, gente. Bolinha aberta, hein? O 1, o 0, o menos 1. Vai para a esquerda, né? O menos 2. Vou colocar três pontinhos para lá. Ok. X maior igual a 2. Ah, agora o 2 entra. O 2 entra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, menor igual a 2. O 2 entra. 2, 1. Está vendo que aqui o 2 não entrou? Comecei do 1. Agora não, o 2 entrou. Então, você tem 0, menos 1, menos 2, e três pontinhos para a esquerda, porque ele tende ao menos o infinito. Só que não é essa forma que eu quero representar, tá? Eu não quero representar... Deixa eu pegar a borracha aqui. Dessa forma. Eu quero representar, sim, o conjunto solução. O conjunto solução. Como é que a gente representa o conjunto solução? Que não é dessa forma que eu estou colocando, tá? Conjunto solução, você tem diversas formas. Você vai escrever, sim, o conjunto solução. Solução. Essa é a forma clássica. Essa é a forma tradicional. Essa é a forma que tem maior frequência nas provas. É a única? Não, eu vou te mostrar mais duas possibilidades. X pertence ao conjunto dos reais. Tal que... Está vendo a leitura? Sempre assim. Sempre assim. Tal que... Como é aberto, X maior que 2. Fecha. Aí você usa sempre a chave. Como é que você faria a letra B? Mesma coisa. Essa é a de solução. X pertence aos reais. Tal que... X é menor que 2. Ok? Letra C, gente. Letra C. Solução. X pertence aos reais. Tal que X é maior ou igual a 2. Letra D. Solução. X pertence aos reais. Tal que X é menor ou igual a 2. Senhores, são do... Vamos colocar assim. É a primeira maneira. É a forma mais clássica de representar isso aí. Tá? O conjunto solução. Não é a única maneira. Mas eu diria que é a forma clássica. Eu vou até dividir aqui, ó. É a forma clássica. Vou colocar de outra forma também. De outra forma. Vou colocar S de solução. E aí nós vamos combinar o seguinte. Existe uma representação usando o cochete. Essa primeira seria a representação por propriedade. Utilizando chave. Agora não. Essa aqui é exclusivamente cochete. Professor, mas como que a gente vai definir se o intervalo é aberto ou fechado? Vem aqui. O 2 na letra A é aberto. Você coloca a cochete para fora. Só que ele tende ao mais infinito. Infinito sempre é aberto. Então você vai colocar mais infinito aberto. Você conhecia essa opção? Depois não deixa de fazer um comentário aí. Se você conhecia. Só conhecia, não conhecia, gostei. Tá? Maravilha. Como é que nós faremos a letra B? Conjunto solução. Cuidado que agora ele tende ao menos infinito. Então o infinito é sempre, gente, aberto. Quando for aberto, cochete para fora. Tá? E aí ele vai até o 2. Lembrando que o 2 é aberto também. E aí, ó. Que gostoso. Letra C e letra D nós seremos fechado. Intervalo fechado. Então nós teremos solução. 1. O 2 é fechado. Só que agora ele tende ao mais infinito. Só que mais infinito. O infinito é sempre aberto. Ok? Guarda aí. O infinito por si só é sempre aberto. Bolinha aberta é aberto. Bolinha fechada é fechado. O último conjunto solução. Só que agora ele tende ao menos infinito. Então o infinito começa, né? Porque o infinito está do lado esquerdo. Menos infinito. Então você tem infinito. É sempre aberto. Mas e o 2? O 2 é fechado. O 2 é fechado. Então nós temos essa representação. Ela não é tão comum, senhores. Ela não é tão comum. Mas vai que aparece nas provas. Aí você... Ah, o Fagner não falou. Não. Falei. Tá aí. Tá aí. Tá bom? Na próxima... Vou colocar assim. No próximo é uma representação que eu quase não vejo. Mas eu vou falar também. Vou até colocar de verdinho aqui. Conjunto solução é o seguinte. Eu vou usar o parêntese. O parêntese só pode ser usado por intervalo aberto. Só que não tem parêntese para fora, parêntese para dentro. O parêntese só pode ser usado se for intervalo aberto. Então o 2 tem intervalo aberto. O mais infinito tem intervalo aberto. Olha aí, gente. Que gostoso. É uma representação comum? Não é. A Fagner, então, nunca terei o parêntese para o fechado. Nunca terá o parêntese para o fechado. Não pode. Letra B. Eu tenho solução mais infinito, ou menos infinito. Melhor dizendo, infinito é sempre aberto. Ao 2. O 2 é aberto. Na letra C, olha que interessante a letra C. O 2 é fechado. Não pode usar parêntese para fechado. Aí eu uso o cochete. Mas o infinito pode ser parêntese, porque o infinito é sempre aberto. Neste caso, o mais infinito. Aí eu coloco parêntese. No último exemplo, eu tenho menos infinito. O infinito é infinito, independentemente se é fechado. Se é mais infinito, menos infinito, é sempre aberto. O 2 é fechado. E aí eu tenho que obrigatoriamente usar o cochete. Não é uma representação muito comum nas provas. Mas eu gostei. Sim, eu fiz questão de mostrar para os senhores e senhoras que eu tenho esse tipo de intervalo. Fechou? Não fechou. Para a gente encerrar a aulinha. Olha que gostoso. Para a gente encerrar a aulinha, eu preciso falar um pouquinho. É importante isso aqui, tá? Eu preciso falar um pouquinho dos intervalos mistos. Pode ser... Coloquei aqui quatro exemplos. Vou colocar mais dois para a gente fechar. Ou mais alguns. Por que não? Né? Deixa eu apagar tudo aqui. Ó, ó, ó. Apaguei tudo, hein? Se você precisar, você volta aí. Em algum lugar, se ficou rápido o lance, você coloca em... Vamos colocar assim, na velocidade menor. Eu sempre procuro não falar tão rápido. Às vezes também não vou devagar para não ficar muito, né? Maçante. Mas, se você precisar, coloque em velocidade menor e vai ouvindo. Repete quantas vezes você precisar aí. Tá bom? Eu tenho o seguinte. Pode ser que o meu intervalo, ele seja aberto e fechado ao mesmo tempo. Por exemplo, ele pode ser aberto e fechado. Olha só. No mesmo, ó. Neste caso, olha aqui que gostoso, ó. Eu tenho aqui, ó. Por exemplo, tá, gente? Três e sete. Quais são os valores que estão inclusos? O três não. O quatro sim. O cinco sim. O seis sim. E o sete sim. Por que que o sete faz parte? Porque o sete, neste caso, ele é fechado. Conjunto solução. X. Aqui é interessante. Muita gente não sabe, hein? Tá, o quê? Aí, ó. Olha que interessante. Você vai colocar o X aqui no meio e vai escrever assim, ó. Aberto por três. Fechado por sete. Como é que a gente vai ler isso aqui? Presta atenção. Três é menor que X. E X é menor ou igual a sete. Geralmente, a minha leitura, eu farei sempre do X para a extremidade. Porque se o três é menor que X, se eu falo assim, três é menor que oito. Não implica que oito é maior que três. Entendeu? Se eu leio da esquerda para a direita, ó. Três é menor que oito. Agora, se eu leio da direita para a esquerda, o oito é maior que três. Mesmo tendo o símbolo menor, mas depende muito da sua leitura. Se eu estou lendo da direita para a esquerda, oito é maior que três. Mesmo símbolo sendo de menor. Percebeu? Vai dar bobeira não, né? Não vai dar bobeira, hein, meu jovem. Então, nós temos o seguinte. Nós temos... X é maior que três. E X é menor ou igual a sete. Ficou aqui. Tá, mano? De exemplo é, né? De. Ó. Aquela outra representação, ó. Aberto para o três. Fechado para o sete. Tem outra forma. Aberto para o três. Fechado para o sete. Ó. São representações do conjunto solução. Nós temos a esquematização. Esquematização. Né? E nós temos as representações do conjunto solução. Neste caso, o intervalo misto, né? Ele é aberto e fechado. Aí poderia ter, gente, diversas formas. Vamos colocar aqui a letra F. Letra F. Por exemplo, para quem está fazendo aí o preparatório para a polícia militar, não sei se é o seu caso, independentemente, não tem razão sinológica para a PM, né? É razão sinológica. Igual eu falo português, mesma coisa, né? Mas para quem faz para a carreira policial hoje, no Estado do Espírito Santo, você sabe que você pode fazer com a seguinte idade. Você pode fazer desde que você tenha 18 completos e desde que você tenha 29 incompletos. Mínimo 18 e máximo 29. Só que o 29 é incompleto. Você não pode ter 29 na data da inscrição. Então, o meu intervalo ficaria assim, ó. Ó, ó, ó. Entendeu? Resumo. Solução. X pertence aos reais, tal que... Aí você coloca o X no meio, ó. Ó. Fechado por 18, aberto por 29. 29 não serve. Se você tiver 28 anos e 364 dias, serve. 29 não. Por isso que o 29 é aberto. 29 não entra. Como é que lê? 18 é menor ou igual a X, o que implica que X é maior ou igual a 18. e X é menor que 29. Você pode fazer a prova da PM, né? Fazer a inscrição... Vamos colocar assim, participar do processo, né? Do certame. Desde que você tenha 18 no dia que começa a inscrição. Hoje começa a inscrição. Então, hoje você pode fazer desde que você tenha 18. Você pode ter 18, é intervalo, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29 não. Mas você pode ter 28 e 364 de acordo, gente, com a regra vigente no estado do Espírito Santo. Isso mudar... Mas isso aqui foi só um exemplo para os senhores, tá bom? Nós temos aqui o conjunto solução. Ó, 18 é fechado, 29 é aberto. Também é aquela outra forma, 18 é fechado, e pode usar o parêntese, parêntese, só que o parêntese obrigatoriamente só pode se for fe... aberto, né? Só se for aberto. E aí pode... Imagina a brincadeira, aberto, aberto, fechado, fechado, independentemente. Bom, nós vamos encerrar. Eu deixei no seu material os exemplos, tudo isso que eu falei, né? Só que de forma com outros exemplos, até mesmo para você dar uma olhadinha e o que você precisar, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, uma situaçãozinha, ó, interessante, ó. Aqui, ó, fechado, fechado. É, eu fiz alguns exemplos de que forma que a gente pode representar. Então, você pode ter aqui, ó, aberto, fechado, acabei de falar. Aí você tem a mesma coisa. Fechado, aberto. Ó, fechado tendendo ao mais infinito. A mesma coisa, fechado tendendo ao menos infinito. Menos infinito. Então, nós vamos encerrar nossa aulinha agora, aulinha curta e objetiva, né? Material PDF para que você possa estar seguindo, ter uns exemplos, caso você queira fazer outros. E tem aí, fica como exercício, né? Tá legal você pegar esse aqui. Tem o gabarito lá também. Mas se você quiser, pode entrar em contato comigo se você precisar para tirar qualquer dúvida. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima vez. Eu vou vir agora já líquido e certo. Meu aluno, minha aluna já sabe o que é intervalo. Então, isso vai ser importante para nós. Bom, meus queridos, sem prolongar muito, fique com Deus, bons estudos e até a próxima vez. Tchau. Tchau.